E chegou a hora do troco. Agora é a DC que tá roubando os atores da Marvel. Que história é essa? Depois da videota eu te conto. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop. Estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa. Aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, já sabe. Pode apertar aqui o inscrever-se. Estamos em franca campanha para aumentar o número de inscritos do canal. Tá funcionando. Enquanto estiver funcionando eu vou lembrando você. Tá inscrito? Se desinscreveu? Sem querer, às vezes acontece. Dá uma olhadinha aqui se tá marcado. E ativa o sininho também. Pelo sininho você recebe notificação. Você continua recebendo os vídeos. E pra continuar recebendo os vídeos você precisa o quê? Interagir com a página. Se você não quiser deixar um comentário tudo bem. Mas deixa o like que já ajuda demais aqui o canal. Vamos falar de Guardiões da Galáxia na DC. Calma. Os personagens dos Guardiões da Galáxia não vão pra DC. O que que acontece? O James Gunn, nas suas redes sociais, comentou que com certeza trabalharia com o elenco de Guardiões da Galáxia no futuro. Ele falou isso com uma forma de agradecimento, com uma forma de reconhecimento do talento desse elenco que ele juntou lá em 2014, do primeiro Guardiões, que foi uma explosão, foi um fenômeno. Um grupo de heróis que ninguém conhecia, de uma super equipe que ninguém conhecia, ser montado de forma tão cativante e de forma tão impressionantemente carismática, que colocou esses personagens do imaginário no público. Drax, Groot, Rocky, Gamora e Segundo das Estrelas viraram estrelas, realmente. E agora ele fala, você trabalharia de novo, vai trabalhar de novo com esse mesmo elenco? Ele, claro que sim. E aí entra duas coisas. Primeiro, é o último filme do James Gunn na Marvel. Ele tem esse projeto de Guardiões da Galáxia 3, que ele começou lá atrás, alguns anos, já era pra ter saído esse filme, e esse filme foi atrasado devido a duas questões. Primeiro, o James Gunn foi demitido da Marvel, quando descobriram os tweets meio barra pesada dele, e ele foi recontratado logo depois. Só que no momento que ele ficou demitido, nesses dois dias que ele ficou demitido, a DC ligou pra ele e falou assim, pô, vem cá, quer fazer alguma coisa? Quer dizer, quero. O que que tem aí? Ó, tem um esquadrão suicida. Ele, oba, adoro equipe com pessoas funcionais. Vou fazer. Assinou, e depois a Marvel pediu pra voltar. Ele falou assim, peraí, vou terminar aqui e eu volto. Por isso que atrasou. Outro motivo pro atraso foi pandemia. Teve a pandemia, parou tudo, e aí atrasou mais ainda o Guardiões 3, que sai só esse ano. Finalizando a história dos Guardiões. É uma trilogia, o elenco já falou que não volta, o Dave Batista falou que tá fora, que não volta mais pra ser Drax e tal, que levantou rumores de que o personagem vai morrer ou não. Não sei, não imagino o que vai acontecer, mas uma coisa é certa. Essa formação dos Guardiões da Galáxia se encerra nesse filme. A gente pode ter até um regrupamento de Guardiões da Galáxia com Quasar, Adam Harlock e Nova, ou seja, o Guardiões da Galáxia é muito multipoderoso, mas não vai ser a mesma coisa. por até um outro personagem, por exemplo digitais, como Groot e Rocket, são mais fáceis de fazer, mas a maioria do elenco vai debandar. E o James Gunn, agora é outra coisa, o James Gunn foi pra DC. E ele não foi só pra DC pra fazer um filme ou uma série, como ele fez com o Pacificador. Ele foi pra ser CEO criativo de um novo DCU. Ele tá irremediavelmente comprometido com o projeto DCU, com a Warner Bros. Cover. Imagino que por contrato ele não pode dar uma fugidinha pra fazer um especial de Natal esse ano. Ele vai ficar na DC e vai trabalhar nos filmes da DC. Histórico. James Gunn pra onde ele vai e leva o irmão dele. O Shang Gunn vai com ele onde ele for. Isso aí a gente já sabe. E não só ele, como alguns atores que ele gosta muito, como o Michael Hooker, ele levou pra lá. Pra DC. Então não seria um absurdo, uma coisa chocante, uma alta traição, se ele contratasse alguém do elenco de Guardiões da Galáxia, que tá sem contrato, pra fazer alguma coisa na DC. Eu acho até bem provável. Eu acho até bem óbvio que isso aconteça. Que assim como o Michael Hooker foi o Servant e o Shang Gunn foi o Doninha, algum outro ator apareça. Ele contrata outro ator pra fazer alguma coisa, já que ele tem uma flexibilidade. Ah, vamos lembrar do Stallone. Stallone tá em Guardiões da Galáxia e faz a voz do Tubarão Rei. São três que ele tirou do Guardiões da Galáxia pra fazer o Esquadrão Suicida. Então não seria nenhuma surpresa se ele fizesse isso de novo. Se aparecesse a Zou Saldanha ou o Chris Pratt pra fazer alguma coisa, ele adora esse elenco. E esse elenco adora o James Gunn. Tem isso também. Esse elenco fez um abaixo assinado quando o James Gunn foi demitido da Marvel. E disse que não voltava pra filmar enquanto o James Gunn não fosse recontratado. E conseguiram. Aquele rumor, Dave Batista pode ser o Bane na DC? Pode. Não acho que está nos planos do ator nesse momento, por tudo que a gente tá ouvindo ele falar. Eu acho que ele quer outros desafios além de cinema de super-herói. De contratos longos com o mesmo personagem. Mas futuramente, por que não? Daí, possibilidade é altíssima. Altíssima. Agora, agora, agora eu vou colocar você mais com o pé no chão. Botei sua cabeça nas nuvens. Agora eu vou botar você no pé no chão. Porque quem fica com a cabeça nas nuvens e os pés nas nuvens caem. E quem fica com o pé e a cabeça no chão fica numa posição muito favorável pro seu adversário. Então eu vou colocar você com o pé no chão e com a cabeça nas nuvens. Estão começando a dizer que o Chris Pratt vai ser o Superman. Não vai. Não vai. James já falou várias vezes que ele ainda não sabe quem vai interpretar esse papel. Ele não tá com o Chris Pratt na cabeça, com certeza. Com certeza. Inclusive o Chris Pratt em Kevin não é uma diferença de idade tão grande assim. Nem o Zou Saldanha vai ser uma lema na vida. Nada disso. Tá começando a aparecer um monte de rumor. O Chris Pratt vai ser o Batman. Calma. 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 Tenta começar a adivinhar, não. Pode ser qualquer outro personagem. Eu não acho que vão ser os principais. Justamente pra evitar esse tipo de comparação. Chris Pratt, então, não é o Superman. Não é o Batman. Não é por aí que vai a história. Mas é muito, muito, muito provável que o James Gunn chame alguém que já trabalhou com ele. Isso é comum os diretor fazerem. Qualquer diretor faz isso. É comum que ele tenha os seus preferidos. E eles chamem o cara pra fazer um papel na adversária. Não tem problema nenhum. Então a DC agora que tá roubando. que é a história do Henry Cavill ir pra Marvel, fazer Sentry, fazer Reed Richards, fazer Capitão Bretanha. Mas eu tenho uns 40 papel pra Marvel lá pro Henry Cavill. Agora é o troco. Agora é chumbo trocado. Traz o pessoal dos Guardiões pra cá. E você, o que que tá achando? Qual você acha que o papel bom pros Guardiões, atores, os Guardiões da Galáxia interpretarem na DC? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais e até breve, até já. Tchau. Tchau.